A Brenda, mano, ela é bobaranga Ih, mano, vamos logo passar aqui a aula de matemática Ela vai deixar a gente pra lá fora Aqui nada, ela nem é louca de fazer isso Ela não pode fazer isso Boa tarde, turma Maria Joquina, passa a chave na porta pra mim Mas tem gente lá fora ainda, prof Não quero saber Bater o sinal tem que estar na sala Quem não entrou, não entra mais Rafa, olha aí, a porta tá fechada Eu falei que ela ia fechar, véi Só bater na porta que ela abre Eu abro Deixa, pode deixar bater Não abre, não Ah, mano, essa pessoa tá teando Sai da frente Meu Deus do céu O que que é isso, bora? São dois animais querendo vandalizar a escola? Ah, o pessoal, a gente tava no banheiro, véi Não quero saber Pode pegar autorização lá com a santa pra entrar na minha sala Senão não vai entrar, não Nossa, você é um idiota mesmo, véi Tô ferrado Ah, não, nossa, véi Tá tirando